Mulher, oferta 170,90 Vou comprar pra testar Mas antes vou conversar com o Pinhuza Pra ver se é realmente Oferta 3,99 Data de validade amanhã Tá escrito champú Champú cachorro Fanol Tá errado? Eu não tô entendendo Que vocês estão rindo O senhor quer ver isso Você vai lá E é champú neutro Mas pior que tem uns São bons Dá brilho Você usa champú de cachorro? Eu já usei um champú pra cachorro Pelo amor de Deus Um específico Eu experimentei Olha Olha Apesar do respeito Que a gente tem a memória do Jorge Tem coisas da intimidade de vocês Que a gente não quer saber É Mas eu não entendi também Eu prefiro que ela sem entender Passa essa imagem Antes que eu tenha que explicar Fazendo favor Não, não Não, não Não sei isso A vaquinha A vaquinha Duas coisas que eu gosto Beber umas cachaça E salvar cachorros De rua Tá certo? Vontade de abraçar Essa vaquinha E é caramelo É É Bacana Caramelo Biserim e caramelo Caramelo Tá de ursinho Alan Rui Abraço Alan Rui Não é Não, Alan Rui Ah, Alan Rui Caralho Saudades Uma beija Saudades, Alan Rui Como você está? Não sei quem é não Mas me chupa, Alan Rui Hoje eu não recomendo não Porque tem caldinha É Verdade Se tem coisa temperada é nóis É É Você dê o salsichão E lava o cabelo É ótimo Eu lamento muito Pelos que estão comendo Enquanto estão assistindo Mas também não lamento não Porque assistir o Hangout Comendo é uma ideia Meio Mas eu sempre almoço Enquanto Eu sempre reassisto o Hangout Enquanto ao almoço Quer dizer Você se ama Né, Bruno? Porra Isso só reforça Meu argumento Alguém dá o número do CVV Pro Bruno Fazer do favor Caralho Próximo Eu descobri a viagem Entre quadrinhos Olha Eu posso pegar uma pizza Do último quadrinho Agora é só comer Espera Não Burro Isso, meus amigos Chama-se Paradoxo Ai, ai Achei comigo Próximo Bem bolado Rafael Grek É prefeito de Curitiba As geadas deste ano Transformaram a estufa Do Jardim Botânico Num palácio de gelo A parte dos curitibanos Que tem DNA Eslavo Polonês Ucraniano Ou europeu Ah, tá Polonês Não é europeu Polonês Ucraniano Não é europeu Você leva Você leva Como se a Áustria Alemanha Ou a Rússia Fossem aqui Brasil é diferente Meu amigo Você assinou um atestado De babaca Com ignorante Nossa, mano Vai chupar um canavial de rolo Mas aí Convenhamos É o prefeito de Curitiba Você esperava o outro Não, não, não Esse cara Deve ser estudado É esse aí Que procurou Lisinha E postou Lisinhas Ah, é bucetas Lisinhas Esse cara Tem que ser estudado Pela NASA Porque o vácuo Que ele tem Na crânia dele Deve ser ótimo Pra fabricar Acelerador de partículas Lisinhas Boa demais Agora eu vou Eu vou ter que achar Essa imagem Vai ter que achar Bruno Vai ter que achar Ô Yuri Sabe o que Acho engraçado O que Esse mané Chama os mineiros De caipira Os mineiros São tão caipira Quanto os Do interior do Paraná Mas aí É que tá o ponto Ser caipira Não tem demérito Nenhuma Se você achar Que é um deus grego Sabe Ah Próximo Enfim Achei a imagem Estou a salvar Salvei Salvei Próximo Já já ela aparece Bota O crânio De um soldado romano Que morreu Nas guerras da Gália Século I Talvez Aí a outra Morreu de que Morreu de que O cara com uma lança Atravessada na cabeça Grande Virose Virose Essa imagem Jesus Nossa Não Grite Grite Muito bom Próximo Vai Vai Eu não sabia Por que Eu tava olhando Por um momento Meu deus Meu deus É um bate-bunda Aí São duas mãos São duas mãos Boa Vamos melhorar Essa comunicação Visual Enfim Monetização Beijo Porque Você sabe Como é que São os robôs Mano Que lindo Não é possível Vocês são muito Mint Bom Publicidade é isso Funcionou Todo mundo prestou Atenção Próximo Todos amam Praia limpa Não deixe lixo Na areia Everyone loves A clean beach Por favor Não está errado Não está errado Não está errado Está pagando Está pagando Todo mundo gosta De uma meretriz Limpa Sim Uma rameira Limpa Uma cortesã Eu e os parça Fazendo carinho Nas forminhas Isso é muito mais engraçado Do que deveria ser Seria mais engraçado Se o Nick Estivesse aqui Com certeza Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh menino Estou cansado De fazer carinho Formiguinho Oh gente Oh menino Ele inventou assistir Calma Acabou de comentar Clip aumentando Estou aqui Vai se fuder Vai mandar Eu estou aqui Vai se fuder Vou rir Está bom Nada de ser comentado Ele está puto Porque ele riu Aí derrubou as formiguinhas No chão Agora eu vou ter que datar Para você entender Essa piada Você vai ter que assistir Os hangouts anteriores Porque esse é o Nicolete Mas voltando Uma imagem rapidamente Ele comentou Que bom Bonic 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 O 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 Esse aqui Morreu De tétano Você Pode cair É verdade O Denis Zoro Falou que é Fumiga Fumiga Eu achei isso aqui Meio escroto Mas Deixa eu ver Eu achei esse escroto Fumiga Bem escroto Filhote de recém-nascido De leão Mãe Estou com medo Vem me buscar Filhote de recém-nascido De tartaruga 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 Deitando sobre Filhote de um ano Bom dia Senhores Eu me caguei Que porra é essa Muito bom Muito bom